Fala galera, hoje a gente tem uma novidade muito legal, sério, muito legal mesmo Recebemos um convite sensacional e eu vou contar pra todo mundo ainda, ainda não contei O Joãozinho convidou a gente pra ir passar uma temporada lá na mansão Debbie E mano, vai ser sensacional Então se você que não acha que for novo no canal, aproveita e se inscreve Tem vídeo todos os dias, às 6 horas da tarde, todo dia, literalmente todo dia, sem falhar Mas por favor, se você está assistindo esse vídeo, volta aqui todo dia, que tem vídeo todo dia pra você Então se inscreve, a gente tá com uma meta de 60 mil inscritos, compartilha o canal com seus amigos e tudo mais Deixa o like no vídeo, que o seu like é muito importante Deixa um comentário falando que vídeos que a gente pode gravar na mansão Debbie com todo mundo que tá lá Então ó, ninguém sabe, ninguém mesmo sabe que a gente vai passar essa temporada na mansão Debbie Na verdade, nem eu sei se o pessoal vai querer, né galera Eu vou convidar esse pessoal agora pra ver se eles estão afim ou se eles não estão afim de fazer as malas E ir lá pra mansão Debbie agora mesmo, nesse exato minuto, a gente fazer malas, se arrumar E ir pra lá e gravar muito vídeo pra vocês Então ó, já vai deixando como eu falei aqui no comentário, um vídeo pra gente fazer lá, mano Com todo mundo Até onde eu sei, quem tá lá? O Joãozinho, a Maria, mano, tô com muita saudade da Maria e do Joãozinho Tá o Henrique, né, quem mais? Tá o Titi Eu não consigo fazer isso com o dedo, ó Eu não consigo abrir o quarto, então vai sim, tá o Titi Tá a Camila E tá o Fê, tá o Carlinhos, tá o Adê Mano, tem uma par de pessoas lá Então vamos lá que vai ser muito top Vamos convidar o pessoal, na verdade, né Então vamos conversar com o pessoal Galera, o que vocês estão fazendo aí? Oi Dudão, a gente tá vendo o Tik Tok Vocês estão vendo o Tik Tok? Sim, como você quer É o meu Tik Tok O Titi Caramba, vocês estão vendo Estão vendo o Tik Tok Pessoal, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, incrível O quê? Vocês querem ouvir? Claro Quer ouvir? Sim Então ó, eu vou contar pra vocês Recebi uma proposta pra eu passar pra vocês Pra ver se a gente, todos, nós quatro, topamos pra gente fazer uma coisa O quê? Tá ansiosa? Muito Tá ansiosa? Hum Tá ansioso? Tô Então eu vou contar pra vocês Uma pessoa chamada Joãozinho Conhece o Joãozinho? Conheço, pai Conhece o Joãozinho? Conhece o Joãozinho? Conheço Convidou nós quatro pra irmos passar um tempo, sabe aonde? Pra onde? O quê? Pra onde? Pra onde? Acertou, Manu Lembra que você falou pra mim que você queria muito e passar um tempinho aonde? Na montanela Você lembra? E agora recebemos a proposta pra gente arrumar as nossas malas Com roupa, com tudo, com muita calcinha Não, não, não Muita cueca no seu caso, né, rapaz? Não, não precisa mesmo falar Olha, gente, já vou falar Eu já aceito Você já topou Mas calma Vamos um por um Primeiro vamos nas pessoas mais velhas Vamos comigo Ah, é verdade A Julia, não Mas é, gente Verdade, verdade Tia Julia Você aceita Casar com... Zoé, Patrinha Você aceita E passar um tempinho na mansão Debbie? Eu aceito muito Porque tem gente nova morando lá na mansão Debbie O que é que você perdeu aqui, cara? Que noite Meu Deus do céu Eu aceito porque eu quero muito conhecer o pessoal novo que tá lá, a Camila, todo mundo que tá lá novo, o Titi Quero muito conhecer eles O Henrique O Henrique a gente ainda não conheceu É verdade Então calma Então muita calma Eu aceito muito Você aceita? Você aceita? Aceito Tá bom Então agora vamos para a segunda pessoa mais velha que sou eu Eu vou te perguntar, né? Agora eu vou estar te sentando Dodô Opa, oi, falou comigo? Você aceita ir Passar um tempo na mansão Debbie? Na mansão Debbie É, na mansão Debbie Ah, meu Deus do céu, na mansão Debbie Debbie Ah, não sei, pessoal, vai ali É meio muito legal, eu topo muito Eu topo, eu topo, eu topo Ela topa? Mas eu vou ter que levar muita roupa? Tem que levar muita roupa, tem que levar sunga pra ir na piscina Tem que levar shorts pra ir no pula-pula Tem que levar muita coisa, porque lá é muito legal Arthur Gostaria de saber se você aceita pegar suas coisas Pegar uma mochilinha, arrumar uma mochilinha E ir na mansão Debbie, junto com sua tia Julia E junto comigo, que já aceitei Mas é claro que sim, né? Você aceita? Sim Então vamos, você aceita? Aceito Então só falta uma única pessoa Peraí, deixa eu ir lá pegar um videogame que eu vou Ah, você quer levar tudo já, né? Calma, calma, a gente já pega isso aí, cara Manu É Tá valendo a bíblia Tá valendo a bíblia Do nada Do nada Manu Boa Eu quero falar com você uma coisa Dá uma atenção aqui pra mim enquanto isso Eu gostaria de saber se você, Manuela Tem vontade, se você aceita E passar um tempinho lá na mansão Debbie Na mansão Debbie? É, lá na mansão Debbie Calma aí Antes de você responder, você sabe quem tá lá? Sei Então quem? Fala pra mim Quem tá morando lá agora? Quem tá morando lá agora? Quem tá morando lá agora? A Camila O Benrique Certo Perfeito O Titi Perfeito O Adê Não lembro o último não O Carlinhos? É então, Manu É esse pessoal aí mesmo E aí, você aceita, não aceita? Quer ficar? Eu não quero ficar aqui Você vai ficar aqui? Eu vou ficar pra cima Não, como assim? Você quer ficar aqui ou você quer ir pra mansão? Quero ficar na mansão Ah, tá Eu falei pra mansão ficar todo dia Ah, na mansão Eu achei que ela não queria ir Poxa vida Fiquei confuso Bom, então Que foi? Eu quero que você me pegue pelo pé Por esses pés aqui? Aham Deixa com a mãe Antes de eu te pegar Deixa eu mostrar Porque tem muita gente perguntando como tá o seu machucado Deixa eu ver Olha isso Pessoal, olha o machucadinho dela Tá melhorando Já fez uma casquinha Já fez uma casquinha Tá pronto? Você é a próxima? Aham Não, né? Pelo amor de Deus Eu só quero que a tia Júlia gravar o Dodô Te pegar pelo perna? É Tá bom Vai Não, pelo pé, né? Pelo pezinho bem pôde dela Então calma, calma Pula aqui, ó Com as pernas aqui Tá bom Vai 1, 2, 3 e... Que problema Meu Deus Assim, ó Pessoal, e só pra falar Eu tenho uma cachorrinha também A Manu tem uma cachorrinha muito linda Que nunca gravou com ela Eu vou abrir a câmera Calma aí que o seu irmão já trouxe a sua cachorrinha Ah, tcharam O nome dela é Chloe Gente, essa é a Chloe A Chloe Cara de Panela Chloe Cara de Panela Fala, oi Chloe Oi, galera Pessoal Deixa eu mostrar Pessoal, essa daqui é a Chloe Daquela no colinho do titio dela Pessoal, essa daqui é a Chloe Ela é bem comportada Ela tem o de completo há 10 meses Parabéns, Chloe Todo mundo Todo mundo comenta aí Parabéns pra Chloe Essa daqui é a Chloe Como vocês verem lá no vídeo Ela tem 10 meses Ela é muito fofinha Gente, dá vontade de esmagou esse rosto Olha, dá um rosto desse rosto Eu vou dar um rosto Olha o rosto dela Ela é muito fofa Ela é muito fofinha, pessoal Ela é fofinha Gente, só pra falar Eu fico só a mãe, tá? A Manu é a mãe Vocês não sabem Mas a Manu já tem dois filhos, né? O Peixe e a Chloe É Então é nesse clima Que eu vou pegar uma mala Calma aí A gente vai ter que arrumar as coisas de vocês Ó, deixa eu abrir Ó, deixa eu pegar aqui a malinha Pode ser essa daqui, né, Manu? Pode levar as duas coisas Essa daqui Pode ser Vamos pegar essa daqui Essa daqui é de uso comunitário Familiar, ué Ó, pessoal Então a gente vai Essa mala aqui, você acha que dá? Boa Acho que dá Sim, pra levar as coisas Então vamos arrumar aqui as malas dela, né, ainda Mas eu acho que se a gente for arrumar tudo nesse vídeo O vídeo vai ficar gigantesco, né? Vai demorar porque tem que levar biquíni Acho que ela vai querer levar boia Nossa, é verdade Ela vai querer levar tudo Você sabia que na lápis tem bastante boia lá? Que a gente pode colocar? Eu já assisti todos os vídeos na piscina Eu sei que tem muito boia Ah, pra você ver Ah, então mais ou menos pra levar Gente, então Já que a gente vai pra lá Então vai ter muito vídeo novo aqui no canal Com o Jules, o pai da Manu E com a Maria, com todo mundo, né? Com a Maria Com a Camila Com o Henrique Com o Henrique Com a B Você tá muito ansiosa pra conhecer todo mundo? Pra gravar? Com carlinhos Você tá ansioso, Arthur, pra ir lá? Não, eu tô ansiosa Então, como eu falei pra vocês Vai ter vídeo todo dia Vai ter muito vídeo lá, sério Muito vídeo mesmo A gente vai ficar lá bastante tempo Então a gente vai gravar Mas a gente também não vai gravar tanto assim Porque a gente vai aproveitar A gente também tem que ir pra aproveitar um pouco Ó, a Manu tá vendo já Se cabem as coisas dela aqui, né? Você acha que cabe, Manu? Ela tá dando uma avaliadinha O que você vai querer levar de bom? Tipo assim, fora as roupas Tem alguma coisa? Tipo sua bike, alguma coisa assim? Minha maleta de maquiar Muito bem lembrado Dá pra você fazer umas make na Maria Na Camila A gente vai ter que agora Gravar um vídeo de você se arrumando Você topa? Um vídeo de você se arrumando Pra gente ir pra mansão Você vai se arrumar bem linda? Eu acho que arruma isso comigo Perfeito Você topa? Então vai ser o vídeo de amanhã O que você acha? Aqui Então bora Então, ó Se inscreve aí se você for novo Tá chegando agora, Manu A gente vai passar uma temporada na mansão Deve Deixa o seu like nesse vídeo Comenta aqui vários vídeos Pra gente fazer com o pessoal da mansão Você acha que dá pra gente fazer Muito vídeo legal com o pessoal? A gente vai fazer Muito vídeo pra vocês E vai sair Vídeo todo dia aqui no canal Então se inscrevam Isso aí Isso aí Vídeo todo dia às 6 horas, pessoal Então agora bora arrumar aqui as coisas É isso aí, né? Bora arrumar a Manu Arrumar o Arquim Arrumar as coisas deles No celular E partiu Já vou pôr uma inscrita aqui Que isso, cara Vai levar um teclado, gente Vai levar um teclado Vamos levar a Chloe Então vamos levar a Chloe E é isso, Manu Eu vou terminar o vídeo por aqui E aí, meu Deus do céu Que loucura A Chloe vai tentar o vídeo Vai Tchau, Chloe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau